Gente, hoje no Yahoo Entrevista, a gente vai conversar com o Mahmood, psicólogo, sexólogo e, gente, dono proprietário da UF Sexo. Tudo bem, Amanda? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Marmood, conta pra gente como que funciona a UF Sexo. A ideia da UF Sexo é ser, tipo, uma faculdade, né, que aí a gente vai colocar vários cursos. Minha meta é todo ano adicionar um curso. E o primeiro curso que eu fiz é o Como Ser Puta na Cama. Que elas recebem o certificado de Puta na Cama. Na verdade, P.U.T.A. é a poderosa, única, talentosa e apaixonante. Porque eu vi que bastante das minhas seguidoras tinham problemas de autoestima, traumas sexuais passados. Não conseguiam se soltar na cama, né, por vergonha do próprio corpo, por sentimentos de culpa. Então, na UF Sexo, no curso Como Ser Puta na Cama, são oito módulos de curso. Sendo que os primeiros três é de autoconhecimento e aceitação do próprio corpo. Porque, assim, pra você ser uma pessoa solta na cama, que arrasa no boquete, na punheta, nas posições, você precisa primeiro se livrar de tabus, aceitar o próprio corpo e descobrir os seus próprios pontos de prazer. Pra depois, aí, tem aulas sobre sexo oral, sexo anal, posições sexuais, sedução. A gente já imaginou a gente vendendo rifa pra fazer a formatura, igual nas faculdades? Ô, moço, você poderia comprar uma rifa minha? É um iPad, é só cinco reais. É pra ajudar na minha formatura de Puta na Cama. Vamos, moço! 90% são mulheres, só 10% são homens. E as três dúvidas mais comuns sobre orgasmo. Muitas mulheres não conseguem chegar ao orgasmo e vêm buscar ajuda. Muitas perguntam sobre sexo anal, tanto que agora eu quero lançar um outro curso. Sei lá, doutora em sexo anal, alguma coisa assim. E também perguntam bastante como fazer um homem se apaixonar. Esse tipo de pergunta eu não curto muito, né? Mas ele é muito comum. Aqui, ninguém é obrigado a fazer nada. Eu só ensino dicas pra quem gosta de fazer isso. Lembrando que a sexualidade é uma coisa muito complexa. Cada um gosta de uma coisa. Mas na internet, a gente tem que ser o quê? Objetivo e dar a resposta. Senão a gente não se infere no mercado. Você já se sentiu ou já foi julgado ou sofreu algum tipo de preconceito por falar de sexo? Ixi, muito! De todos os lados que você imagina. Mas hoje em dia, eu uso isso a favor do meu marketing. Depois que eu descobri que ser atacado gera engajamento, minha filha, eu aproveito. E aí, eu uso isso a favor.